Oi gente, mais um dia um novidades no ar. Gente, eu vou começar uma série aqui de coisinhas que eu já comprei pela internet, pela Shein, pelo Mercado Livre, que eu amei. E a primeira aqui eu resolvi começar simplesmente essa mini impressora aqui, gente, que eu estou amando. Digo que essa impressora, ela não vai tinta, já tem um posto positivo, porque a impressora gasta uma tinta do nada, né? Ela não vai tinta, ela só, eu usei esse papelzinho aqui, ó, que eu vou coisar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Este papelzinho aqui. Esse papelzinho aqui meu, ele é preto e branco, mas eu já deveria ter comprado. Olha, tem colorido e tem também adesivo, gente, então assim, que legal. Que você pode colar, né, os negocinhos que você imprimir. Lembrando, gente, que ela é recarregável, tá bom? Então ela vem com um cabinho assim. Vem com manualzinho de instrução, gente, mas literalmente eu não entendi nada do manual de instruções. Eu achei que tinha que ligar o Bluetooth e automaticamente conectava ali, mas não, gente, não tem nada a ver. Graças a Deus que tem gente que fez vídeo e pra ajudar também outras pessoas também, agora eu vim fazer o meu vídeo explicando que legal também. Ó, vou mostrar o detalhinho dela pra vocês verem. Ó, ó, gente, ele é um charme, olha isso, que coisa mais linda. E, vamos lá. Ela tem, você tem que abaixar um aplicativo, o nome do aplicativo é esse aqui, ó. Ó, vocês conseguem ver? Esse aqui, ó, tá? Como tá em inglês, você coloca assim, impressão divertida, já vai aparecer ela, tá bom? Só cuidar aqui. Aqui ela já vem várias funções. As funções que eu mais gostei é essa daqui, que já tem uns tiquezinhos pra você, tá vendo? Ó, tem bastante. Vou girando aqui pra vocês verem, ó. Ó. Ó, que legal. Que legal. Tem bastante, tá, gente? Olha só, você pode imprimir tudo isso daqui, ó. Todinho você pode imprimir. Tem bastante. Olha só quanto, gente. Já tem várias funções aqui legais, tá? Aí, tem mais aqui, tá, gente? Aqui é muita coisa. Tem pra você digitar texto. Às vezes você quer digitar um texto, você consegue digitar aqui. Imprimir documentos, você consegue imprimir. Código de barra. E o mais legal, gente, recibo. Você também consegue imprimir recibo. E o que eu mais gostei foi esse tiquezinho. Como eu vou mostrar o videozinho aqui, ela imprimindo esse tiquezinho aqui, ó. Acho que foi algum desses daqui. Acho que foi. Cadê? Qual que eu mandei ela imprimir? Foi uma. Eu vou colocar o vídeo pra vocês dela imprimindo um desses tiquezinhos aqui pra vocês verem. Apertei. E acabou indo esse aqui, ó. Olha só, gente. Que barato. Se você tem alguma foto no seu celular e você quer imprimir ela, você também consegue imprimir. Porque é só você aqui, ó. Imprimir imagem, tá vendo? E ela consegue imprimir. Eu imprimi uma foto do Téo. Vou colocar aqui pra vocês verem. Eu achei bem legal. O Guilherme fez um negócio bem legal. Que foi tipo uma capinha de celular pra ele com uns tiquezinhos pequenininhos que ele imprimiu. Vou esperar ele sair do banheiro aí eu mostro pra vocês, tá bom? É no finalzinho aí do vídeo pra vocês verem. Que legal que ficou a ideia dele também. Uma boa ideia pra ele também. Você também pode adquirir lá no meu Kawai. Beleza, gente? Lá no meu Kawai eu tenho um vídeo dessas maquininhas aí. Então foi onde eu pedi o meu. Porque o meu eu pedi pelo Kawai. Então você vai lá no meu Kawai. Que eu vou colocar aqui o nome do meu Kawai. E vou colocar no link da descrição também. Você vai lá no meu Kawai. E procura o vídeo. Que eu mostro essas maquininhas. Essa mini impressora. Que foi onde eu comprei, gente. Chegou super rápido. Eu comprei acho que foi segunda-feira. Hoje é quarta-feira. Então chegou super rápido, tá, gente? Só que assim, gente. Se tiver muita gente comprando ao mesmo tempo. Vai demorar um pouquinho mais pra chegar na sua casa. Então aproveita, gente. Aproveita que é um ótimo presente pro dia das crianças aí. Que chegou super rápido. É super confiável esse vendedor. Porque eu comprei ela no Kawai. Então eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição do vídeo. Você vai lá no meu Kawai. E automaticamente você procura o vídeo da... É um dos primeiros vídeos, tá, gente? Mas como... Não sei quando você vai assistir esse vídeo. Pode ser que você assista esse vídeo mais pra frente. Então vai no meu Kawai. E vai procurando aí onde eu mostro essas maquininhas. Que tem o link lá do vendedor confiável. Porque é onde eu comprei a minha, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. E fica aí com o finalzinho. Eu mostrando o que o Guilherme fez no celular dele, tá bom? Então, tchau, tchau. Ó, gente. Que legal. Que ficou. Ficou legal, né? É da minha mãe, sabe? Ah, é, né? É eu? É. Ah, não tem a ver.